A boa notícia do programa Caixa Melhor Crédito vai pra você que quer construir, reformar ou modernizar sua casa. Os juros do Construcard baixaram ainda mais e o prazo de pagamento aumentou para até 96 meses. Agora você pode comprar material de construção, armário embutido, cozinha planejada, pelo preço à vista e pagar com as menores taxas e maior prazo. Vem pro banco das melhores taxas você também. Vem!